Você tá desesperado porque seu cachorro tá latindo muito dentro de casa? Os vizinhos já começaram a reclamar e você já tá super estressado por conta disso? Calma, fica nesse vídeo que eu vou te contar 3 dicas que eu faço todos os dias pra manter o meu dálmata de 3 anos, leve, tranquilo, sereno e sem ficar latindo dentro de casa. Após a vinheta, eu vou te contar melhor sobre isso. Bora com a gente! Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tentando procurar algum meio, algum sentido de melhorar os latidos do seu cachorro dentro de casa, eu vou te contar melhor sobre isso, né? E antes de tudo, meu nome é Vinícius Marcelino, eu tenho um dálmata de 3 anos, eu crio ele, eu mantenho ele dentro de casa, tenho experiência com ele já há 2 anos, não sou um veterinário nem um especialista comportamental, sou um tutor comum, assim como você que tá procurando essa informação. O meu objetivo com esse canal, gente, é ajudar tutores assim como eu. O Boris, que é o meu dálmata, que tá aqui embaixo, inclusive, olhando eu gravando esse vídeo pra vocês, ele é um cão adotado, ele foi resgatado de maus tratos, eu adotei ele com quase um ano, ele chegou pra mim cheio de problemas comportamentais, traumas, medos, anseios, um monte de coisas que eu tive que estudar muito, tive que me informar muito pra poder conseguir criar e manter ele saudável, tanto da mente quanto do físico, dentro de um apartamento super pequeno que é o que a gente mora. Então essas informações que eu vou passar pra vocês, essas 3 dicas que eu vou passar pra vocês agora, são dicas que de fato eu pratico todos os dias dentro de casa. Pra quem não sabe, pra quem não conhece a raça, dálmata, são cães extremamente ativos, que precisam estar sempre em movimento, muito agitados. Então, teoricamente, são cães que dá trabalho pra você manter dentro de um apartamento. Mas acreditem, gente, eu consigo manter o Boris tranquilo dentro de casa. Às vezes eu saio com ele pra passear, os vizinhos do condomínio me perguntam, nossa, mas o Boris não late, nossa, a gente nem sabe que você tem cachorro. Isso tudo, gente, é por conta de uma série de coisas que eu faço ao longo do dia. Conforme eu for criando vídeos de conteúdos pra mostrar pra vocês, pra ajudar vocês a ter um cachorro saudável dentro de casa e tranquilo, eu vou contando tudo o que eu tenho feito e tudo o que eu aprendi pra compartilhar com vocês. Mas hoje, especificamente pro vídeo não ficar longo demais e cansativo e vocês enjoarem da gente, né, eu vou contar 3 coisas que eu faço todos os dias. Vamos lá? Vamos pra primeira? Então, simbora! Bom, gente, a primeira coisa que eu faço pra manter o Boris calmo dentro de casa, não ter um cachorro latindo muito todos os dias e estressando, tanto o vizinho quanto a mim e quanto a ele também, né, gente? Porque o cão que fica latindo muito compulsivamente, com certeza ele tá sofrendo, que é por conta de estresse, crise de ansiedade. Então, a primeira coisa que eu faço todos os dias e geralmente de 2 a 3 vezes ao dia é enriquecimento ambiental. Se você não sabe o que é isso, calma que eu vou te explicar melhor e vou te mostrar como que eu faço esse enriquecimento. A primeira coisa que você precisa entender, um enriquecimento ambiental, gente, são meios, né, que você cria pra gerar pra esse animal tarefas pra ele gastar energias cognitivas como se ele estivesse na natureza. Então, por exemplo, o que eu faço que vai entrar agora pra vocês verem? Eu recheio chifre de boi ou brinquedos com comida, congelo esses brinquedos, tá? E dou ele duas vezes ao dia. O que ele vai fazer? Ele vai ficar lambendo aquele brinquedo recheado, tentando tirar aquela comida dali de dentro. E esse processo dele ficar gastando energia cognitiva dele tentando tirar toda aquela comida congelada dali de dentro vai fazer com que ele fique mais calmo, com que ele relaxe. Pode parecer uma coisa muito boba, mas se você criar o hábito, criar a rotina de fazer isso todos os dias com o seu cão, acredite, isso vai ajudar muito ele. Porque, gente, para e reflete comigo. Você que tá aí me assistindo, você consegue ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, entediado, à toa? Não, né? É muito provável que se você ficar todos os dias sem fazer nada dentro de casa, você vai ficar estressado. Concorda comigo? Com os cães não é diferente, gente. Imagina um cachorro o dia inteiro deitado, sem nada pra fazer, entediado. Ele vai ficar estressado. Então, esse comportamento dele ficar latindo muito dentro de casa é um comportamento proveniente de ansiedade e de estresse. Então, você precisa, ao longo do dia, criar tarefas com o seu animal pra que ele gaste a energia cognitiva dele. Sim, gente, energia cognitiva, porque não adianta um animal ficar somente passeando. Só o passeio todos os dias provavelmente não vai gastar a energia cognitiva do seu animal. Há cães que você consegue. Por exemplo, um dálmata, é impossível eu gastar a energia toda dele cognitiva só com os passeios. Então, o que eu faço? A rotina de passeio do Boris é intensa. Eu passeio com ele uma média de três vezes ao dia e ainda assim eu preciso criar tarefas dentro de casa pra ele fazer, pra que ele se mantenha calmo, sereno e não fique latindo muito. Vou mostrar pra vocês agora como que eu faço esse enriquecimento ambiental pra vocês entenderem melhor um pouquinho disso. Tá ok? Vamos lá? Bom, gente, é isso daqui. aqui ó, isso é um chifre de boi que você compra em pet shop e é super baratinho. Isso aqui é uma banana, um brinquedo recheado pra rechear. Ele é todo furado aqui dentro, tá vendo? O Boris já tá aqui ó, de olho ó. O que que eu faço? Eu faço o Boris como alimentação natural. Então, a própria comida dele eu ofereço durante o dia, duas vezes ao dia e deixo uma sobrinha pra rechear esses brinquedos aqui e congelar. Ele ainda tá meio mole, que eu coloquei agora há pouco pra fazer, pra dar ele, tá? Né, Boris? Olha lá, já tá doido querendo. Como que eu ofereço isso pra ele, gente? Bom, a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é sair pra passear. Acordo por volta. Tivem seis e meia, sete horas no máximo. Vou passear com ele. Opa, quase que ele derrubou aqui. Bom, gente, como que eu ofereço esse enriquecimento ambiental todos os dias pro Boris, pra evitar que ele fique latindo muito. Ou seja, um dos passos que eu faço pra poder conseguir acalmar ele todos os dias. A gente sai pra passear por volta de umas seis e meia, sete horas. Passeamos uma média de uma hora, uma hora e meia no máximo. Às nove eu tenho que começar a trabalhar. Então, a gente chega do passeio, ele dorme um pouquinho, ele dá uma relaxada um pouquinho. Acorda por volta de umas dez e meia, quase onze horas. Ele acordando nesse tempo, eu vou e ofereço enriquecimento ambiental ele. Com isso, esse processo, ele já não fica sem nada pra fazer depois que ele acorda. Tô ocupando o tempo dele livre, que ele tá acordado, com tarefas, né? Pra evitar que ele fique entediado e, consequentemente, fique latindo muito. Consegue entender a lógica, gente? Só evitar que o cachorro fique entediado, sem nada pra fazer. Então, eu sei que é muito difícil. Às vezes você trabalha fora, não fica dentro de casa com o cachorro. Mas eu sinto muito te dizer. Você vai precisar criar tarefas pro seu cão fazer todos os dias, enquanto você não está dentro de casa. Porque você vai chegar do trabalho e ele vai estar latindo muito. Ou então ele vai ficar em casa latindo muito, incomodando os vizinhos. Esse é um dos passos que a gente faz. Eu faço dessa forma todos os dias, tá? Pra tentar acalmar ele. Segunda dica pra ajudar vocês a acalmar o cachorro de vocês e evitar que ele fique latindo muito dentro de casa. Música terapia, gente. Acreditem se quiser. Música relaxante pra cachorros é incrível. Consegue sim acalmar eles. E ajuda muito todos os dias pra que você tenha um cachorro mais calmo dentro de casa. Inclusive, gente, tem aqui embaixo, playlist do Boris lá no Spotify, tá? Segue a playlist que lá tem mais de 30 músicas relaxantes com mais de 2 horas e meia de músicas pra ajudar vocês todos os dias a acalmar o cachorro de vocês. O nome da playlist é Eu Tenho um Dálmata, tá? Já segue lá, já curte lá, que vocês vão ter uma sequência de música pra ajudar vocês nisso. E acreditem, gente. Assim como nós nos sentimos relaxados ouvindo músicas, os cães também. Afinal de contas, né? Tanto o olfato deles quanto a audição deles é muito mais apurado do que a nossa. Então, se a música consegue relaxar a gente, pra eles, então, é mais relaxante ainda. Então, sempre, gente, tenta colocar ao longo do dia músicas, né? Por exemplo, no momento que ele estiver lá deitadinho, sem nada pra fazer, coloca uma música pra ele ouvir. Coloca a playlist do Boris pra ele ouvir. Deixa ele ouvindo aquilo ao longo do dia, né? Que vocês vão ver como isso vai ajudar na rotina deles pra que ele não fique latindo muito e fique mais calmo. Quer ver? Vambora! Alexa, tocar playlist Eu Tenho um Dálmata no Spotify. Eu Tenho um Dálmata no Spotify. Vocês perceberam que ele tava em pé, com o enriquecimento ambiental que eu dei, e a música rolando. Geralmente, não é assim que funciona, né? Eu fiz isso agora, pra poder gravar pro vídeo, mas geralmente ele tá deitado, tranquilo, relaxado, e escutando aquela música com algum brinquedo, ou deitado mesmo de boa, cochilando e escutando música. Acreditem! Isso ajuda muito a manter a saúde cognitiva, o gasto cognitivo, deixar eles mais calmos, evitando que eles fiquem latindo muito. Ok? Bora pra terceira e última dica? Mas antes, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais do Boris, o Instagram dele é arroba Boris Dálmata, vai ser um prazer compartilhar com vocês todos os dias a nossa rotina, tudo que a gente aprende, e tudo que a gente compartilha com todos os nossos amigos nas redes sociais. Beleza? Essa terceira e última dica, gente, é passeios. Sim, por mais óbvio que possa parecer, passeios todos os dias, é assim, o que mais acalma um cachorro. Cão que não passeia, é cão que não tem saúde mental, gente. O cachorro, ele precisa todos os dias cheirar, ele precisa ter contato com a natureza, com grama, com terra. Não adianta você ter um cachorro preso dentro de casa, humanizar o cachorro de uma forma, e querer que ele fique saudável. Eles não pensam como a gente, e mesmo se pensassem, gente, você aguenta ficar 24 horas ao longo de dias preso dentro de casa? Tenho certeza que você não aguenta. Nessa pandemia, por exemplo, isso foi a prova viva de sanidade mental para todo mundo preso dentro de casa. Muita gente surtou de ter que ficar dentro de casa, concorda? Então, gente, crie uma rotina de passeios. Não é passear um dia sim, um dia não. Não é passear um dia de manhã, outro dia de tarde, outro dia à noite. Não. É preciso uma rotina espartana para passeios. O cão, gente, para que ele fique tranquilo, ele precisa entender o que vai acontecer no dia dele. Ele precisa acordar e saber que tal hora vai acontecer isso, tal hora vai acontecer aquilo. Ah, Vinícius, mas como que eles sabem a hora? Eles não têm relógio, eles não sabem ver a hora. Gente, cachorro é muito mais inteligente do que a gente imagina. O Boris vai dando o horário dele comer, ele já sabe. Ele já vem para perto de mim e fica esperando eu dar a comida dele, sem ele saber que horas são. A quantidade de passeios no dia vai depender muito da raça que você tem dentro de casa. Se você tem um cachorro de 100 raças definidas, se você tem um vira-lata dentro de casa, você precisa entender como que aquele vira-lata se parece. Ele se parece com o Pudo, ele se parece com o Bulldog, ele se parece com o Dálmata. Você vai ter que buscar uma assimilação. O animal parece com uma raça específica, vai ter que entender qual o comportamento daquela raça. Por exemplo, ele parece com o Dálmata. Dálmata você vai estudar. O Dálmata é uma raça muito agitada, que precisa de muita energia. Então, ou seja, se você mora em um apartamento e tem um cachorro vira-lata que se parece com o Dálmata, você vai ter um gasto enérgico muito alto. Hores, por exemplo, a gente passeia três vezes ao dia. Todos os dias de manhã, assim que a gente acorda, todos os dias no meu horário de almoço, que como eu trabalho em casa, eu saio com ele no horário de almoço para passear, e todos os dias por volta de cinco, seis horas. Então, ele sabe que todos os dias esse horário vai ter o passeio dele. E é essa quantidade de passeio todos os dias que é necessária para que ele fique calmo, para que ele fique tranquilo e não fique latindo muito estressado dentro de casa. Então, agora, não é que o Boris passeia três vezes por dia e eu consigo isso com o Boris, que você tem que fazer isso para conseguir isso também. Não! Às vezes você tem uma raça super tranquila. Por exemplo, geralmente Bulldogs não tem uma energia tão alta quanto um Dálmata. E há casos que eu conheço de gente que passeia uma vez ao dia só com o Bulldog, todos os dias de manhã, dá super certo, gente. O cão fica super tranquilo. Claro que você tem que fazer o passeio, o enriquecimento ambiental e a música terapia. Porque há situações, do Boris, por exemplo, que está aqui inclusive, já testei. Passei com o Boris três, quatro vezes por dia e ainda assim ele não ficou calmo dentro de casa. Ele ficou estressado dentro de casa. Então, só passeio em determinadas situações e determinados cães não adianta. Você precisa fazer tarefas dentro de casa também para manter ele. Então, analise o seu cachorro, veja com que raça ele parece, se ele for um cão de raça, mais fácil ainda de você entender o comportamento dele. Estuda, joga no Google. Como é a energia de um Bulldog? Estuda sobre aquilo e coloca a quantidade de passeios que você acha necessário para o seu Bulldog. Tudo, gente, também vai depender do tato que você tem com o seu cachorro. Não há ninguém que conhece o seu cachorro melhor do que você mesmo. Você vai saber ao longo do tempo se um passeio por dia dá certo para o seu cachorro. Dois dá certo, três dá certo. Você que vai saber e entender a quantidade de passeios todos os dias que você precisa fazer com o seu cachorro para manter ele calmo. Bom, gente, espero que o conteúdo de hoje tenha sido muito útil para vocês. O objetivo é de fato ajudar vocês a ter um animal saudável, tranquilo, calmo dentro de casa, não ficar latindo muito para te estressar, estressar os vizinhos e estressar o animal também. Porque como eu disse lá no começo do vídeo, um cão que está latindo muito dentro de casa é um cão que está sofrendo, ele está pedindo ajuda, ele está estressado, ele está ansioso. E não há ninguém que vai resolver isso que não seja você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meus parabéns por isso. É sinal que você está preocupado com a saúde mental e física do seu cachorro, que você gosta dele, que você está preocupado em oferecer o melhor para ele. Então coloca isso em prática. Comenta aqui embaixo qual experiência que você está tendo com o seu cachorro. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Como eu sempre falo em todo vídeo, eu não sou um especialista comportamental. Eu sou apenas um tutor comum, assim como você que está me assistindo. Que estuda muito, que corre atrás de informação e busca sempre o melhor para o seu cachorro. Porque afinal, gente, cachorro é um filho, né? Então eu espero que eu tenha contribuído muito com vocês. Espero que eu tenha ajudado muito vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.